Então, o item de número 35, processo número 48500-00-1343-2013-18, requerimento administrativo interposto pela Interligação Elétrica de Minas Gerais-SA em face da decisão proferida pelo ONS de dedução da receita da parcela variável. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. A Interligação Elétrica de Minas Gerais e a MG, concessionária de transmissão de energia elétrica, solicitou a ANEL a revisão do ato do ONS e preitei a isenção da aplicação de desconto da parcela variável por indisponibilidade em virtude da indisponibilidade da linha Neves-Mesquita em 11 de março de 2012. Nesse processo, relata-se que ocorreu uma intercorrência na linha de transmissão Neves-Mesquita, com início em às 20h14min, seguida de sucessivos religamentos automáticos e desligamento, até que, às 20h27min, a ocorrência tornou-se definitiva e só foi restabelecida às 10h26min, na manhã seguinte. Com base nesse fato, a ANS apurou o caso e entendeu que o desligamento poderia ter sido evitado, decidindo reduzir em R$ 1.141.357,00 da receita anual permitida por meio da PVI. A requerente questiona essa decisão, sustentando a ocorrência de uma causa excludente de responsabilidade, caso for tuto ou força maior, alegando o seguinte. O desligamento da linha ocorreu por condições climáticas diversas. Quando desse desligamento, a região passava por fortes chuvas e rajadas de vento, que atingiram a velocidade de 60 km por hora, sustenta-se que, em condições climáticas normais, um incidente jamais teria ocorrido. Não se possuem maiores meios concretos para realizar a limpeza ou poda das árvores dentro da faixa de segurança do traçado da linha, pelas restrições de suas licenças ambientais. A Superintendência Regional de Regularização Ambiental apenas lhe autorizou a poda seletiva da vegetação ao longo da faixa de segurança. Também alega que, em um traçado paralelo à linha Neves-Mesquita, existe uma outra linha de propriedade da CEMIG-GT, para a qual não existem as mesmas restrições ambientais de limpeza da faixa de segurança. Por último, alega que não se pode afirmar que a interrupção verificada seja associada à suposta ineficiência nas podas das árvores. Mediante a nota técnica 106 de 2013, a SFE não se vislumbrou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, tendo a área técnica opinada pela manutenção da decisão tomada pelo INS. Em 4 de março de 2013, o processo foi amedistribuído. Por meio de parecer nº 347, a Procuradoria Geral também recomendou que o caso não seja enquadrado como hipótese de caso fortuito ou força maior, que seja mantida a decisão do INS. É o relatório, Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 347 de 2013. essencialmente, do ponto de vista jurídico, a Procuradoria examinou a alegação de que essa intercorrência na linha de transmissão Neves-Mesquita teria ocorrido por uma situação de força maior, ou caso fortuito. A análise técnica do relatório do INS não concorda com essa avaliação, e a Procuradoria também, no julgamento desse caso, exercendo o juízo jurídico nesse parecer, entendeu que ficou demonstrada o nexo causalidade entre a proximidade da vegetação e o desligamento na linha de transmissão, e que as ações da empresa de corte ou poda seletiva não foram suficientes para evitar o desligamento. Isso caracteriza sua responsabilidade. Não foi comprovada aqui uma situação de inevitabilidade, ao contrário, o que se percebeu é que a concessionária poderia se utilizar dos meios para evitar que essa situação ocorresse, ainda que houvesse algumas restrições de natureza ambiental. Por isso, concluímos que essa intercorrência na linha de transmissão Neves-Mesquita não deve ser enquadrada na hipótese de que caso fortuito ou força maior, razão pela qual deve ser mantida a decisão tomada pelo INS. O recurso deve ser conhecido e, no mérito, trata-se desconto da cobrança pela prestação de serviços de transmissão, definido em regulamento pela indisponibilidade temporária das instalações. Para tanto, o INS estimou corretamente a interrupção e isso foi computado na metodologia da parcela variável. Nesse ponto, ressaltou-se que, ao contrário de uma penalidade, essa parcela variável insere-se na concessão como componente da remuneração da concessionária, possibilitando a variação de seu lucro em conformidade com o grau de eficiência do serviço prestado. Assim, trata-se de mecanismo de incentivo à busca de eficiência pelos concessionários com amparo na Resolução Normativa 270-2007. Segundo o exame jurídico da PGE, além de encontrar na regulação por incentivos, a redução da remuneração quando o serviço não é prestado da forma adequada, segue o princípio contratual da execução ao contrato não cumprido, da exceção ao contrato não cumprido. Conclui-se ainda que, se a prestação do concessionário foi cumprida de forma parcial, a remuneração que ele recebe não pode ser integral. Nesse contexto normativo, destaca-se que uma eventual alegação de caso fortuito ou força maior por parte da concessionária deveria ser comprovada com a apresentação de um relatório técnico capaz de demonstrar que o desligamento foi originado por um evento que não lhe pudesse ser imputável. Sobretudo, a finalidade dessa exigência sugere que não possa haver dúvida quanto ao nexo de causalidade entre o evento extraordinário e o desligamento, e no recurso não se provou a inevitabilidade do fato nem a diligência da recorrente. Inclusive, a ONS examinou o argumento de que a concessionária poderia impedir o crescimento da vegetação, respeitar as especificações do projeto e os procedimentos pertinentes à prestação do serviço, conforme seu relatório técnico. Falhou-se no cálculo da distância de segurança da vegetação existente no vão entre as duas da linha. Por essas razões, a conclusão técnica foi de que a responsabilidade por definir o que, quando e onde, fazer a corte ou poda seletiva para evitar a aproximação da vegetação com os condutores da citada linha de transmissão, é única e exclusivamente da IMG. Ademais, a legislação ambiental não possibilita a manutenção da rede, se há meios para que o concessionário faça a poda, ainda que sujeita a obediência de rígidas exigências ambientais, não há causa excludente de responsabilidade, motivo pelo qual corrobora a conclusão da PGE. Em suma, entendo que, neste processo, se demonstrou a possibilidade de adoção das medidas preventivas, como, por exemplo, a poda correta de vegetação. Por isso, o desligamento da linha Neves-Mesquita não era inevitável e não pode ser enquadrado como caso fortuito ou força maior. Com base, então, no exposto no que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Interligação Elétrica de Minas Gerais S.A., em face da decisão proferida pelo ONS, de dedução da receita da parcela variável no valor de R$ 1.141.357. Esse é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso da IEMG nos termos do voto relator. Bem, eu vou propor que a gente interrompa a reunião por meia hora. Temos aquele outro compromisso, senhor diretor. Aí, retomaremos, então, às 18h10, pode ser? Ok. Então, não? Acho que tudo bem, tranquilo. Só para... Eu vi que tem ainda sete processos com o pedido de preferência. Eu acho que está vindo à volta a priorizar aqueles que têm sustentação oral, porque eu não sei se todos têm, porque eu acho que nem todos aí chamam os que têm, porque tem pessoas esperando para fazer sustentação oral. Só isso. Então, vamos acatar a sugestão do doutor Edivaldo e organizaremos na retomada para, primeiro, chamar os processos que têm sustentação oral, na seguida, na sequência, os demais que têm pedido de preferência e, até quando as forças der aqui, vamos com os outros processos. Obrigado. 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 Obrigado.